Gente, pra viver tem que ter coragem. Se a gente pensar todo dia de manhã no que a gente vai apresentar, a gente não sai da cama. Mas por que a gente sai da cama? Por que a gente põe um despertador pra despertar? Se a gente não sabe nem se vai amanhecer. Esperança, gente. O ser humano é feito de esperança. Acreditar em algo. Senão a gente não vive. É por isso que eu digo pras pessoas. Você pode não ter religião, mas você nunca vai deixar de ter espiritualidade. Nunca deixe de ter fé. Ter fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Deixa eu feliz desse jeitinho que eu sou.